Sal, sal, sal galerinha do canal, passei na Forte Vale. Eu ia entrar dando um passeio aqui com a racha aqui, muito difícil, acho que eu passei aí, que eu vou estar trazendo aqui hoje, que eu estou trazendo aqui. Bora. Eu vou estar indo lá na praça, lá no lado, e o capela, mas eu vou poder tratar. Inscreva-se no canal, deixe de like aqui. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. . 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 A cara tá na grama, ó. Fica na grama, velho. A cara tá na grama. Fica na grama. Ó, na grama, velho. Aqui é a praça. Aqui é a praça e uma piscina aqui, mas... Mas tudo bagunçado, velho. Aí, ó. Deixa eu ver o top, velho. A Belinha, de ser lá em casa, a Belinha, é... Por causa... É que eu trouxe a aça. Como pra praça, a minha mãe leva a minha irmãzinha a vencer o meu pai. Aí, o que eu trago, ó. Aqui atrás da Belinha, é meu pai. A Belinha não, aqui atrás da aça, é meu pai, quer dizer. Ele que traz... A Belinha. Aqui não dá como trazer Dois cachorros pra praça. Eu trai só um. Um dia, uma vez a aça e uma vez a Belinha. É pra praça. Pra trazer os dois pra cá, ao mesmo tempo, né. Vai ficar muito pesado. É só um. Dê-lhe seu like aqui no canal. Aí, tá bom? Pra tá me ajudando. Se inscreve no canal também e me acompanha com o ROTVARES. É, irmão. Se inscreve no canal também. Gente, meu canal tá quase batendo mil quatrocentos inscritos. Falta pouco, já tá batendo mais mil quatrocentos. Bora rumo de dois mil inscritos. Se inscreve no canal. Bora que vamos. Bora que vamos. Vamos que vamos. Bora tão lá. Se inscreve no canal da minha irmãzinha. Ágata Valentina. O link vai estar na descrição do vídeo aí. Se inscreve aí. Se inscreve no canal da minha irmãzinha aqui. Se inscreve no canal dela lá. Às vezes ela vai bater os 200 inscritos. É que mexe o canal dela. É minha mãe. É ela que edita os vídeos. É ela que faz a capa. É ela que faz tudo lá. Não, a capa, eu sou a capa. É dito. Que posta ela. Veio com a ajuda dela uma vez. A ajuda dela. É o canal dela lá. É o canal, ela passeando com a acha. Ela tá no canal dela. O link no canal dela. Eu acreditei e fiz a capa. Fias, fias. Mas no próximo eu trago a Belinha. Tá cansado. Senta aí, senta. Deixa o like aí. Inscreva-se no canal. Tá cansado, mas eu já dei água pra ela. Aqui tem uma igreja. Que ele deixa lá pegar água lá. Eu trouxe uma garrafa. Coloca água pra lá. Eu coloco a mão e meu pai derramou. Olha a garrafa. Tá nasce. Gente, eu tô comprando o remédio pra cá. Usado o olho dela aqui. Só se tem um nosso meio que no olho dela aqui. Coloca aqui aqui. É remela. Mas eu tô ocupando remédio pra colocar nela. Vou colocar remédio aí. Pra colocar nela. Boa. Na praça. E vídeo aqui eu vou fazer um pouquinho longo. É, né? Porque eu só tava gravando vídeo curto. Esse dia. Então vamos. Vídeo pouquinho longo. O dia tá lindo hoje. Tá lindo hoje. Tá lindo hoje. Tá lindo hoje. Pra quem quiser entrar no meu grupo Do whatsapp Pode entrar ai O link vai estar na descrição ai do vídeo Inscreva ai Tá bom galera É muito legal a gente conversa lá Se você quiser Vídeos Vídeo fotos Do senhor Hotvalho Pode colocar a vontade O nome do grupo Hotvalho Maniacs Escreve lá Escreve se Entra lá O link vai estar na descrição ai No meu grupo do whatsapp Tá bom Por favor não me liga Não me liga por favor Não me liga lá Só entra lá Muda foto Ela conversa lá Vamos lá Também o canal Acompanhe com Hotvalho Também tenho Um grupo dele também Cães de guarda Se você quiser entrar lá Só você entrar no meu grupo Que o Robson O Robson Ele tá lá no meu grupo lá Você manda lá Mensagem pra ele Pra ele te colocar no grupo dele lá Cães de guarda Mexe Eu não vou ativar no meu grupo No meu grupo dele Vai se coelhar pra ele Pra cá Mena aí no canal Meta de 50 likes Nesse vídeo 50 ou mais Bora 100 likes Nesse vídeo Meta de 100 likes Beleza Bora Vamos que vamos 100 likes 100 Meta o dedo aí No joinha Compartilha aí 100 likes Tá bom 100 likes É a meta desse vídeo 100 likes Bora 100 likes Né Acha 100 likes Aqui no canal Vamos que vamos 100 likes 100 likes 100 likes 100 likes Coloca aí Perta no gostei Tá bom Tá me ajudando aí Se inscreva nesse no canal Bora rumo ao 1400 inscritos Aqui no canal Vamos lá Se inscreva no canal aí Tá me ajudando Tá bom Vamos que vamos Nessa Se inscreva no canal aí Vamos que vamos Deixa o joinha aí Deixa o like Se inscreva no canal Tá bom Tá me ajudando Tá me ajudando Tá me ajudando Nessa Acha Pegar um pouquinho Solzinho Pra cá É Isso Assim topa agora fica agora se limpar mais na grama agora está na grama na grama é fria agora o cimento pegou muito sol hoje a tarde está muito quente o cimento agora ele está na grama e aí é o 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 que? Então tchau, foi esse vídeo, deixe de gostar do sozinho, fui!